Atenção, casos de leishmaniose são investigados aqui em Goiânia. Vamos ao vivo com a Patrícia Piazza, que vai trazer mais informações pra gente. Ô, Pathy, é uma doença também transmitida por um mosquito, é isso? Exatamente, Manu. Mosquito palha, como é conhecido, viu? A zoonoses vem fazendo monitoramento, né, em algumas regiões, pra poder ter o controle da situação. Vou conversar aqui com o Murilo Reis, que é diretor de vigilância em zoonoses, pra explicar pra gente se esse é um trabalho de rotina, se há motivo pra gente se preocupar. Murilo, bom dia. Esse é um trabalho frequente ou já acende um alerta? Inclusive, já conta pra gente o resultado desse trabalho, desse inquérito feito. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. É um trabalho que a gente faz sempre um monitoramento, um trabalho de vigilância, da diretoria de vigilância em zoonoses, onde nós fazemos tanto controle entomológico, que são armadilhas que a gente faz a pesquisa desses mosquitos nas regiões. Goiânia não é uma região que a gente tem encontrado muito esse tipo de mosquito. Ela é um mosquito que tem uma característica muito diferente do Aedes aegypti. É um mosquito que prefere um habitat com matas e criadores também, são criadores diferentes. Os criadores deles são em matas, em matéria orgânica. Então, é uma doença que a gente tem feito, esse acompanhamento. Onde a gente encontra o inseto, a gente faz um inquérito sorológico dos cães, dos animais ali na região. Então, ontem saiu o resultado. Nós fizemos a coleta de 101 animais na região norte de Goiânia. Desses 101 animais, deram 5 positivos no teste rápido. Depois nós vamos fazer um outro tipo de teste confirmatório, que é o teste ELISA, para poder confirmar esse caso, onde esses tutores, proprietários desses animais, vão ser orientados, notificados da necessidade do tratamento e também a prevenção. A prevenção que a gente tem, que a gente recomenda, é o uso da coleira repelente, onde esses animais vão estar protegidos desse mosquito. O cão, assim como outros animais, como o gamba, eles são vetores, né? Podem transmitir essa doença para a gente. E qual o risco para o ser humano? Agora, antigamente também, né, existia já de fato a eutanásia para esses animais. Hoje em dia, não. O tratamento, ele já é possível. É, já, legislações já de algum tempo, recomenda o tratamento desses animais, apenas aqueles animais num estado mais crítico, num estado de sofrimento, onde seria difícil a recuperação desse animal, que é indicativo de eutanásia. Mas tem o tratamento, nós vamos indicar o tratamento para esses tutores, onde a diretoria de vigilância zoonosa vai encaminhar os veterinários para fazer o acompanhamento até a cura desse animal. Então, cada animal que é diagnosticado positivo, os nossos médicos veterinários fazem o acompanhamento até a cura e liberação desse animal. O proprietário vai assinar um termo de compromisso, né? Uma doença grave, uma zoonose, que é transmitida para os humanos. O cão, ele é, assim como alguns animais silvestres, eles são reservatórios, eles não transmitem para o ser humano. Quem transmite é o mosquito paleo, o flebotomínio. Então, esse é um protozoário transmitido pelo vetor mosquito palha, que pica o animal ali na sua residência e pode transmitir para os seres humanos, para os tutores. Por isso, a importância de estar tratando esse animal, estar acompanhando e estar utilizando essa coleira repelente para que o seu animal não seja infectado e nem ali os seus donos, seus tutores. Vamos concluir rapidinho, nenhum caso em humanos foi identificado nessa região? Não, nós identificamos a presença do mosquito e, assim, nós fizemos o inquérito sorológico dos animais residentes em todos esses condomínios e não teve nenhum caso humano. Muito obrigada pelas informações. Mano, está aí. É um trabalho de prevenção, porque é uma doença grave, uma vez que afeta o ser humano. É uma doença visceral, leite malnose visceral, que pode atingir alguns órgãos internos. Existe o tratamento aí, mas pode causar a morte, principalmente em pessoas com alguma comorbidade. Por isso, é importante esse alerta, esse monitoramento do mosquito palha, que é um mosquito ali, diferentizinho do da dengue, né? Se você pesquisar ali a imagem dele, ele é um pouco da cor palha mesmo ali. Então, tem que ficar atento e identificou as chanas zoonoses para poder fazer esse trabalho de monitoramento. Volto com você. E a gente fica, apesar da preocupação de saber, né? Da identificação de possíveis casos e do mosquito e tudo mais, a gente fica tranquilo, por outro lado, de saber que as autoridades já estão à frente, já estão investigando e já estão tomando as providências necessárias. Obrigada, Pathy. Agradeço ao Murilo também pela participação ao vivo aqui conosco.